E aí, meus amores! Sejam bem-vindos, gente, a mais uma videoaula no canal. Nós estamos na 12ª videoaula. Ontem eu postei a videoaula de revisão dos vídeos de 1 ao 10 e quem não assistiu é muito importante assistir, tá bom? Gente, às 7 e meia da noite eu tô online aqui com vocês, ao vivo, respondendo todos os comentários. E aí depois, no outro dia, eu costumo voltar pra acabar de responder todos. Porém, eu vou usar o vídeo de revisão pra responder os comentários que ficaram em dúvida. Porque às vezes é difícil eu achar os novos comentários nos vídeos que já passaram. Por exemplo, quem chegou no curso agora e comentou lá no primeiro vídeo, pode ser um pouco difícil de achar o seu comentário lá. Então, qualquer dúvida que você tiver, qualquer coisa que você queira comentar, perguntar, pode comentar no vídeo de revisão. Porque o vídeo de revisão, eu vou abrir ele todos os dias e ler todos os comentários novos e responder. Combinado assim? Então, tá bom. Hoje nós vamos fazer uma maionese simples. Eu vou mostrar pra vocês uma forma muito bonita de se montar ela. E vamos fazer também uma salada de ovos de codorna. Então, aqui ó, eu tô com o meu caderninho, que eu costumo anotar as receitas nele. Anoto na minha agenda também, a quantidade, tudo isso. E mesmo a gente sabendo fazer, eu indico vocês a terem um agenda e um caderno pra anotar, viu? As quantidades, as dicas. Eu deixo tudo aqui na descrição. Mas tem coisas que eu não deixo, eu só comento durante o vídeo. E são muito importantes, tá bom? Meus amores, então nós vamos abaixar a nossa cabeça e pedir a Deus que abençoe o nosso dia de trabalho. E vamos fazer tudo com muito amor e carinho, como se fosse pra nossa mãe. E aí vai dar tudo certo, tá bom? Então, agora vamos começar. Meus amores, a primeira coisa que você vai fazer é colocar o seu ovo pra cozinhar. Aqui eu já coloquei pra cozinhar, viu? Tem seis ovos aqui. E aí eu depois escorri a água e coloquei na água fria e tá aqui esfriando pra eu poder descascar daqui a pouquinho, tá bom? O ovo, gente, ele fica em média dez minutos cozinhando e aí já tá pronto. Você pode desligar e deixar esfriar pra você poder descascar, tá? Então, agora nós vamos mexer com a cenoura. Meus amores, aqui eu tô fazendo em pequena quantidade, que eu tô fazendo em casa, tá bom? Se eu tivesse fazendo em restaurante, com certeza seria o dobro ou o triplo dessa receita. Aí você adequa aí a sua realidade, se é pra casa ou se é pra restaurante. Vou utilizar duas cenouras, elas têm que tá bem novinhas, bem durinhas, pequenas. Vou descascar, picar em rodelas e bater no meu picador. Se você tiver alguma dúvida de como utilizar a cenoura, como comprar, como guardar, como picar, como descascar, nossa terceira videoaula foi uma aula bem detalhada sobre a cenoura, viu? Esse alimento que é muito consumido em todos os restaurantes. E a gente, como saladeira, tem que saber utilizar. Meus amores, como vocês viram então, eu coloquei a nossa cenoura no fogo, na panela de pressão, tá bom? Gente, eu coloquei 800ml de água e meia colher de sobremesa de sal. É importante colocar o sal pra dar o gostinho na cenoura, tá bom? Como a gente colocou a água fervendo já, a pressão vai pegar rapidinho. Depois que pegar a pressão, eu tenho que lembrar de abaixar o fogo. Não pode deixar fogo alto em panela de pressão. É perigoso, tá bom? Principalmente em restaurante, onde o fogão é muito potente. Depois que pegar a pressão, você tem que abaixar o fogo. Eu vou contar 5 minutinhos de relógio e vou desligar. Como a minha cenoura tá picada em cubinhos, já é o tempo suficiente. Se a nossa cenoura tivesse picado em pedaços grandes, uma carne cozida, por exemplo, não seria suficiente esse tempo. E aí eu tenho que ver como que tá sendo o corte da minha cenoura, pra me ver quantos minutos que ela vai ficar, tá bom? No caso aqui é 5 minutos depois que pegar a pressão no fogo baixo. Aí você desliga, deixa a pressão sair naturalmente. Meus amores, eu ensinei como utilizar a panela de pressão e falei mais detalhes lá no vídeo da cenoura. E se você não assistiu, eu aconselho você a assistir, sabe? Porque aqui nós já estamos fazendo uma outra salada que é um pouquinho mais difícil. Se você não souber nem como cozinhar a cenoura, você vai ter muita dificuldade. E às vezes você acha que é muito simples e não quer assistir o vídeo. Mas é importante, tá bom? Então agora vamos continuar. Aqui eu tô utilizando 7 batatas inglesas. Elas estão grandes, ó. Eu já lavei, agora a gente vai descascar, utilizando o descascador pra não perder muito no alimento. Depois nós vamos picar em rodelas e bater no picador pra fazer cubinhos também. Eu não posso cozinhar a minha cenoura junto com a batata. Porque apesar de ter o mesmo corte, tem tempos de cozimento diferente. A cenoura demora um pouquinho mais que a batata, tá bom? A batata, inclusive, por ela ser muito macia, eu nem gosto de cozinhar ela na pressão. Porque costuma derreter. Mas se você tiver costume de cozinhar, já souber direitinho, você pode, tá bom? Meus amores, esqueci de falar. A batata, ela é preteia. Então é legal você ir descascando ela e deixando ela descansando numa vasilha com água. Meus amores, eu já cozinhei a cenoura, já desliguei o fogo e a pressão tá ali saindo naturalmente, tá bom? Gente, a batata, olha só, eu piquei ela na mão aqui pra vocês verem que é de rodela, mas utilizem a tábua, tá bom? Porque eu piquei assim porque eu já tenho mais prática, eu piquei muito pouquinho também, mas é perigoso você se cortar se você segurar a faca daquela maneira. E outra coisa, se você estiver fazendo num restaurante em grande quantidade, eu sempre utilizo a tábua, porque você não força muito o seu pulso aqui, ó. Não tem necessidade disso, tá bom? Então sempre utilizem a tábua pra vocês fazerem os cortes. Agora eu vou picar aqui no meu picador a batata pra ficar os cubinhos. Gente, aí eu vou levar pra cozinhar. Vou dar uma dica aqui pra vocês. Vocês gostam muito de saber o tempo exato das coisas. E eu sempre falo, mas uma coisa que eu gosto de deixar em consideração pra vocês é que depende, entendeu? Você como saladeira, como cozinheira da sua casa mesmo, você tem que saber que você tem que experimentar as coisas. Eu vejo muitos canais falando o tempo exato do cozimento e tudo bem. Só que depende, gente. Se você estiver fazendo no fogão industrial, vai ser um tempo. Se você estiver fazendo no fogão de casa, vai ser outro tempo. Tem fogão mais potente, fogão menos potente, então também varia. Se você colocar água fervendo já pra cozinhar, vai cozinhar mais rápido. Se você colocar água fria, vai demorar um pouco mais. Se a sua panela, ela for mais grossa, vai demorar um pouco mais. Se ela for mais fina, vai demorar um pouco menos. Então, tudo isso interfere, né? Depende da qualidade da sua batata também. Depende do tamanho que você fez os seus cubinhos. Então, não tem como eu falar com vocês exatamente quanto tempo sua batata vai ficar cozinhando aí na sua casa, no seu restaurante. Você tem que aprender a fazer o teste. De vez em quando, você vai lá na panela, dá uma olhadinha, pega uma, experimenta. Lembrando que a batata da maionese, ela não pode ser derretendo. Você tem que tirar ela já macia, porém um pouco mais firme. Porque ela vai esfriar. Quando ela esfriar, ela ainda vai ficar um pouco mais macia. Eu não gosto de passar água na minha batata. Eu gosto de escorrer ela e deixar ela esfriar naturalmente. Se você já tirar ela derretendo, e você for deixar ela esfriar naturalmente, ela vai derreter antes de você montar a sua maionese. Então, fica de olho, tá bom? Vai experimentando, fazendo teste, pra você conhecer as suas panelas, conhecer o seu fogão. Então, eu vou fazer isso. E quando eu voltar, eu conto pra vocês aqui na minha casa, quanto tempo que ficou a minha batata. Gente, eu vou colocar pra cozinhar essa quantidade de batata aqui. Com uma colher de sobremesa rasa de sal, um tabletinho de caldo de galinha e um litro e meio de água fervendo. Se você não gosta do caldo de galinha, não costuma utilizar na sua casa, é só você não colocar. Tá bom? Então, eu vou lá e já volto. Meus amores, enquanto a nossa batata cozinha, gente, nós vamos agora picar o nosso ovo, tá bom? Aqui eu já escorri a água, então, descasquei. Deixe o seu ovo esfriar pra você descascar, pra ele não quebrar e você não ter dificuldade, tá bom? Por isso que você tem que colocar ele primeiro pra cozinhar. E aí, olha só como é que fica todo inteirinho, maravilhoso. Não quebra nenhum, apesar que a gente vai picar ele, tá bom? Nós vamos separar a clara da gema. A gema nós vamos amassar com o garfo. E a clara a gente vai picar em cubinhos com a faca. Ai, gente... Calma. Pode. Gente, eu tô rindo porque eu cortei uma beiradinha aqui na maçã, meu irmão achou que eu ia fazer alguma coisa, eu fui comer. Ai, ai, vou recompor. Então, vamos começar aqui de novo, gente. Olha só. Eu vou precisar de uma maçã bem grande e bem bonita, tá bom? Você vai picar ela com a casca mesmo. Tem pessoas que gostam de fazer com abacaxi. Pode também, gente. Mas eu sempre costumo fazer a maionese com maçã. E aí, você pica em rodelas com a casca em volta do miolo. Não pode utilizar o miolo, tá bom? Depois a gente vai ou picar na faca mesmo em cubinhos ou utilizar o picador. Eu prefiro o picador porque aí fica tudo padrão, tá bom? Essa parte aqui, ó, você descarta. Meus amores, eu vou picar no picador, então, uma maçã e uma cebola. A cebola, olha só, eu piquei ela em rodelas bem fininhas, tá vendo? Pra quando a gente picar o cubinho, ficar bem pequenininho. Se você picar em rodelas grossas, o que vai acontecer? Sua cebola vai sair um cubo muito grande e aí fica desagradável. Então, pica bem pequenininho. Ou, se você não tiver muita prática, pode até ralar a cebola e depois bater ela no picador. Aqui no cantinho tá o meu ovo. Olha só, gente, que lindo que fica. E aí, pode picar tudo junto na mesma bacia já. Os amores, aí nós vamos colocar aqui, ó, uma latinha de milho. Já lavei ela pra tirar qualquer cabelinho que possa vir na latinha, que é normal. Às vezes vem, mas aí você lava, tá bom? Pra não ir pro seu cliente. Uma xícara de azeitona preta, que eu vou utilizar aqui hoje. Mas você pode utilizar verde também. E se você não gostar, você não coloca. Tem pessoas que gostam de colocar uva passas também. Também pode, tá bom? Fazer essa troca fica muito bom. E aqui tá a nossa cenoura, que a gente cozinhou, deixou escorrer. E olha como é que ela ficou perfeita. E agora a gente vai misturar. E agora nós vamos colocar a maionese e o creme de leite. Eu vou colocar meio vidrinho de creme de leite de boa qualidade. E vou colocar... Gente, a minha maionese, ela não tá cheia. Ela já tá aberta. Então é aproximadamente dois terços. Supomos que você pega um vidrinho todo, divide em três. Eu tô utilizando dois terços. Aproximadamente 350 gramas de maionese, tá bom? Pra essa quantidade. Meus amores, olha só, gente. Que lindo que fica. A nossa batata, ela ficou 14 minutos aqui no meu fogo aqui de casa. Mas igual eu te falei, vai fazendo o teste aí na sua casa. Porque o tempo muda. E aí você pega uma, experimenta. Amassa ela pra ver se tá cozidinha. Cozidinha. A minha aqui tá cozida no tanto certo, ó. Só que não tá derretendo. Eu não passei ela na água, gente. Tem pessoas que gostam de fazer isso. Eu acho que a batata fica encharcada. Então eu gosto de deixar ela esfriar assim, ó. Coloco no escorredor e deixo esfriar naturalmente. Gente, como a batata, ela tá cozida, tá quente. Se você virar ela aqui e ficar misturando, misturando, misturando. Ela vai derreter toda. Vai amassar. Então, primeiro eu gosto de misturar todos os ingredientes. Depois eu vou colocando a batata aos poucos e misturando. Mas você pode também deixar esfriar totalmente e depois misturar tudo junto. Meus amores, lembrando que eu vou deixar todos os ingredientes aqui na descrição, viu gente? As medidas tudo certinho, de água, de sal, pra você não errar. Eu já provei aqui, ficou temperadinho, ficou uma delícia. Agora eu vou montar aqui na minha forma de pudim. Então eu vou colocando e apertando. Tem que dar uma prensada depois que você colocar, que é pra ficar bem juntinho, tá bom? Na hora que você virar, ele ficar no formato que a gente fez. Gente, isso aqui é só uma ideia, tá bom? Pra poder ficar diferente. Não é porque eu ensinei assim que agora você vai fazer todos os dias aí no seu restaurante dessa forma, não. Aqui já tá no jeito de empratar. Então você poderia colocar na sua travessa de louça, branco, de vidro, do jeito que você costuma colocar na sua cuba de inox, tá bom? Enfeitar em volta com alface, com chicória, com couve. Aqui eu tô dando mais uma dica pra você, pra você fazer empratar e ficar bem bonito seus clientes elogiarem. Eu sempre fazia essa maionese aqui desse jeitinho quando tinha tutu de feijão. Toda terça-feira no meu restaurante tinha maionese, tá bom? Às vezes era maionese de bacon, que é uma receita muito boa aqui também no canal. E às vezes era maionese simples mesmo assim. Vou deixar pra vocês aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, o link do tutu de feijão de restaurante. O link da maionese de bacon, que é maravilhosa. A maionese econômica, você gasta muito pouquinho. Eu conto pra vocês os segredos de como economizar lá naquele vídeo. E também o link com todas as aulas pra quem perdeu, tá bom? Só clicar no primeiro comentário aqui embaixo. Agora, gente, nós vamos levar pro congelador, tá? Bem rapidinho. Enquanto a gente faz a outra receita, essa daqui vai dar uma gelada e depois a gente vai desenformar. Eu vou colocar um prato aqui por cima, só pra não cair umidade aqui na nossa salada, tá bom? Meus amores, uma pausa aqui na receitinha pra me contar uma novidade pra vocês. Vocês me pediram? Aqui nos comentários, eu adorei a ideia, hein? Então no final desse curso nós teremos um certificado. Mas isso eu vou contar depois. Pra eu saber se você tá presente aqui nessa aula, você vai agora deixar o seu like agora no vídeo. Deixa o seu like e deixa um comentário aqui embaixo. Aí eu vou saber que você está presente nessa aula. Meus amores, a segunda salada que nós vamos fazer aqui, gente, é de ovinho de codorna com alho poró. Uma receita que eu amo, tá bom? Gente, essa receita aqui, se você tem um restaurante com balança, você vai conseguir fazer. Seus clientes vão adorar. Agora, se você tem um restaurante sem balança, você não vai conseguir fazer, que vai ficar um pouquinho fora do seu orçamento. Mas já a maionese você consegue fazer, tanto com balança ou sem balança. Porque a batata é barata, a cenoura também. A azeitona, por exemplo, que é um pouquinho mais caro. Se você acha que você não consegue colocar, aí você não coloca, tá bom? Mas façam assim mesmo. Meus amores, como aqui eu vou utilizar apenas um pacote de ovo de codorna, eu vou utilizar somente meio alho poró. E aí eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou cortar aqui, ó, esse pedaço aqui nós vamos ralar pra utilizar. E as folhas eu vou guardar. Vou picar bem fininho, vou fazer um arroz com alho poró, alguma coisa assim aqui em casa, tá bom? Você pode fazer um macarrão com alho poró aí no seu restaurante também. Fica ótimo. Agora, se você for fazer em grande quantidade, lá no restaurante eu fazia com alho poró todo. Porque eu fazia dois, três pacotinhos de ovo de codorna. Aí você pode colocar tudo, tá bom? Mas aqui em casa, pra um quilo só de ovo de codorna, eu vou utilizar meio alho poró. E aí, gente, nós vamos ralar o nosso alho poró nesse ralo, que ele é um pouquinho mais escuro. Eu acho ele um pouquinho mais firme pra poder ralar. Você pode picar na faca também, mas tem que ser bem fininho, porque senão fica desagradável. Gente, eu lavei o alho poró antes, mas depois que eu picar eu vou lavar novamente. Porque costuma de ficar umas sujeirinhas dentro, tá bom? Então tem que lavar antes, tem que lavar depois também. E aí você vai e rala. Olha aqui, ó, como que é fácil. E aí depois você vai soltar o seu alho poró. Olha aqui como que fica. E aí você vai fazer a higienização. Gente, façam um macarrão com alho poró também. Fica uma delícia. Eu acho que eu já gravei receita de macarrão com alho poró aqui no canal. Se eu tiver gravado, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês também. É muito bom. Os clientes amam. Meus amores, olha só, gente. Lavei meu alho poró, vou deixar ali escorrendo um pouquinho, tá bom? Agora a gente vai bater aqui o nosso molho. Vou colocar no meu liquidificador um potinho de maionese com 500 gramas e uma salsinha. E aí eu vou com o auxílio da colher, paro, misturo e coloco pra bater de novo. Parece que é um pouco complicado, mas depois vai dar certinho, tá bom? Não precisa de bater em velocidade alta não, gente. Velocidade baixa. Bate, para, mistura, bate mais um pouquinho. Vou bater aqui, então, e já já eu volto. Meus amores, olha só, gente, como que fica lindo. Olha essa cor e os pedaços de salsinha. E o gosto também. Fica uma delícia, tá bom? Então pode fazer aí. Gente, o ovo de codorna que eu vou utilizar é esse daqui, ó. Em conserva. O peso drenado, olha só, 900 gramas. Então aproximadamente 1 kg de ovo de codorna. E aí, gente, se você for fazer em restaurante, eu aconselho você a procurar um fornecedor de ovo de codorna, tá? Porque não tem como a gente comprar a bandejinha e descascar o ovinho e o povinho pra fazer em grande quantidade. Não tem como não, tá bom? Em casa também você acha no supermercado. O ovo da sua preferência, a marca que você quiser. Então eu vou escorrer ele ali pra gente poder utilizar. Gente, essa receita de ovinho de codorna pra um churrasco fica maravilhoso. Pode fazer que você vai ter muitos elogios aí na sua casa, tá bom? E agora nós vamos colocar aqui o nosso alho porô. E também a mistura que a gente fez com a maionese e a salsinha. E aí a gente vai mexer bem. Meus amores, e olha só, gente, prontinho. Muito fácil, né? Pode fazer essa salada aí que eu tenho certeza que você vai ganhar muitos elogios, tá bom? Gente, você pode fazer o ovinho de codorna com tomate cereja. Como eu já mostrei lá na nossa primeira videoaula. Você pode também colocar uma caixinha de creme de leite. É a mesma medida de mostarda. Aí você faz o molhinho e coloca também. Coloca o cheiro verde. Fica uma delícia, tá bom? Você pode também fazer o molho rosé e colocar nos seus ovinhos. Cada dia você pode fazer de um jeito. Não precisa de fazer todos os dias da mesma forma, não. Um dia você deixa o ovinho puro, porque os clientes gostam também. Então agora a gente vai empratar. Meus amores, já estamos quase no finalzinho da aula de hoje. E como que você vai saber se você está aprendendo? Você vai replicar todas as receitas que nós estamos fazendo aqui no canal, aí na sua casa. Ou se você já trabalha aí no seu trabalho. E aí você vai tirar foto e filmar também. E me mandar lá no Instagram. Tá aparecendo aqui na telinha pra vocês. E aí eu vou estar avaliando a sua salada. E se eu ver que você precisa de melhorar em alguma coisa. E se eu puder e souber te ajudar, eu vou te ajudar. Então tira muita foto, filma e me manda lá no Instagram. Meus amores, agora nós vamos nos informar aqui a nossa maionese. Gente, passa a faca com cuidado na beiradinha, tá bom? Pra poder desgrudar, tá? E aí você vira, dá umas batidinhas, espera um minutinho e pronto. Tá prontinho. Gente, como a nossa maionese, ela já tá no formato diferente. Não precisa de você colocar muita coisa pra enfeitar. Porque senão fica feio e fica até difícil o seu cliente servir também. Aquela gema do ovo que a gente guardou, nós vamos colocar aqui por cima agora pra enfeitar. Prontinho, meus amores. Vocês gostaram, gente? Coloquei um galinho de Marcela aqui do lado que eu tinha aqui. Achei que ficou lindo, deu um charme. Mas você pode colocar salsinha, pode colocar um galinho de alecrim também. Vai ficar lindo, tá bom? Meus amores, olha só. Então esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo, das duas receitas que a gente aprendeu hoje. Qual que você mais gostou. Comenta aqui embaixo também qual receita que vocês estão ansiosos. Porque eu tô lendo os comentários, viu? Tô anotando tudo aqui. Eu tô preparando molho de salada pra vocês nos próximos vídeos. Saladas de berinjela que vocês me pediram também. Salada de quiabo. E salada de abóbora moranga. Vai vir tudo aqui pra vocês, tá bom? Espero muito então que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe você, sua família e seus negócios. Não esquece de deixar um like no vídeo porque me ajuda, tá bom? E comenta aqui embaixo hoje um coraçãozinho azul. Eu tô adorando vocês. Eu peço, vocês vão lá e comentam. Eu respondo todos, gente. Comenta um coraçãozinho azul que eu vou saber que você assistiu tudo até o finalzinho, tá bom? Um super beijo no seu coração. Obrigada pela companhia. E até o vídeo de amanhã, se Deus quiser. E até o vídeo de amanhã.